No dia em que o país comemorou a paz efetiva, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, inaugurou nesta quinta-feira, em Luanda, a primeira fase do Hospital Militar Principal, Instituto Superior, dotado de tecnologia moderna para prestar assistência especializada aos efetivos e seus familiares. Portanto, queremos dar, digamos, uma viragem, fazer uma viragem importante naquilo a que diz respeito à assistência médica e medicamentosa para os nossos militares, seus familiares. Em declarações à imprensa, após a inauguração do Instituto Superior, o Presidente salientou que o setor da saúde será sempre uma prioridade. Para a saúde, toda atenção é pouca e colocaremos os recursos que forem necessários para reduzir, digamos, o déficit que temos ainda em unidades hospitalais. Disse igualmente que está em carteira a construção de um novo hospital militar na zona dos quartéis, Grafanil, Luanda. Temos em carteira também a construção de um novo hospital militar ali na zona dos quartéis, a chamada zona dos quartéis, no Grafanil. No Dia da Paz e Reconciliação Nacional, o número um do país deu a conhecer que no mês em curso será inaugurado o novo Hospital Geral de Viana e outros no interior do país. Ainda este mês, este mês vamos inaugurar o Hospital Geral de Viana, o novo Hospital Geral de Viana. Este ano será inaugurado igualmente o Hospital Geral de Cacoaco, o Hospital Geral do Sombe, o Hospital Geral de Dalatano, o Hospital Geral de Ongiva, no Gomena. A unidade sanitária, inaugurada pelo Presidente da República em pleno dia da paz efetiva, tem capacidade para 160 camas e foi construída em 33 meses. As instalações contam com sala de observação, de urgência, imagiologia, laboratório, ecografia e vai apoiar a formação dos profissionais da saúde militar. Colocaremos a nossa atenção também para a necessidade da formação dos quadros que vão trabalhar, formação e contratação dos quadros que vão trabalhar nessas unidades. Portanto, este processo é contínuo. Após a inauguração, o Presidente, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, de membros do seu Executivo de Altos Funcionários do Gabinete do Presidente, realizou uma visita guiada à instituição hospitalar, que conta com dois edifícios e quatro pisos cada. TV Belas. Juntos criamos a nossa história. Juntos criamos a nossa história.